dizer aí quem que é o cara mais criativo, que mandou o melhor Superfica de todos. Nós temos uns vídeos, né, Marcio Alberto, de despejos aí que aconteceram feitos aí pela PM no Mato Grosso do Sul. Isso mesmo. Né, esses vídeos foram publicados pelo nosso coletivo indígena, né, chamado Terra Vermelha. E aí, vamos passar um poru, então. É só uma introdução, né? Sim. Sim, os povos indígenas, eles vivem numa situação que estão retornando às suas terras, né? É como se fossem sem terras. Eles ocuparam várias terras que já tinham sido propriedade dessas etnias, né? Desses povos aí, os povos originários, né, como ele diz, né? E nós vamos ver aqui agora como é que esses povos originários são tratados, né? Nós temos uma ministra dos povos indígenas, né? Inclusive, tem toda uma denúncia aí que nós mostramos aqui ontem que ela marcou em visitar várias aldeias. Ela não foi no Mato Grosso do Sul. Foi a retomada, né? Na retomada que eles estão lá, onde ficou de... onde estão sendo duramente atacados. Vários indígenas foram assassinados, né? É o estado também da ministra lá, da Simone Tebert, né? E, assim, nós vamos ver o vídeo aqui como é que é, né? E é interessante que nessas áreas, mesmo embaixo de bala, os indígenas conseguiram expulsar os PMs e vários capangas e sem armamento, usando umas flechinhas, né? Infelizmente, a arma que eles podem usar é um arco e flecha, né? Os arabatãs e... Pedal de pau. Pedal de pau, pedra e gritos, né? Porque as mulheres estavam horrorizadas. A gente vai ver vários gritos aí das mulheres falando nas línguas delas que elas nem falam português, né? E, assim, crianças, tudo, né? Indo para cima sem dona impiedade para expulsar da terra lá do Mato Grosso do Sul. É uma cena chocante, né? É triste, mas, ao mesmo tempo, foi vitorioso porque eles conseguiram expulsar os policiais e impedir que eles fizessem a... Devolvessem a terra lá para... Despejo, né? O despejo, né? Vamos ver aí. Vamos passar três vídeos e depois a gente comenta um pouco. Mas, enquanto passa, vai ter som, né, produção? A gente não consegue falar. Deixa o vídeo com som, deixa o vídeo com som. É, deixa o vídeo com som. Para o pessoal ouvir. E agora? A gente está nos acompanhando... Deixa agora. Vai para lá, vai para lá. Então, no momento, a gente está nos acompanhando aqui, onde, principalmente, caiu a Guarani do estado de Mato Grosso do Sul. Estão sendo massacados pelas policiais militares de Mato Grosso do Sul. Esse primeiro vídeo... Esse primeiro aí é o momento em que a PM do governador... Fala, Chico. Você ia falar e eu cortei. Pode falar, cara. Pode falar. Não, esse aqui é o momento em que a polícia do governador do PSDB, né? Rei Del. Sem autorização judicial, tenta despejar os índios Guarani e Caioá no Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. A gente tem aqui uma reportagem aqui. É preciso acabar com a PM e formar comitês de autodefesa dos índios, né? Tem mais? Tem mais. Vamos passar mais. Vamos passar mais os outros dois. Quer passar a seguir? Policiais militares no momento estão aqui, atacando a comunidade que estamos aqui e a gente estamos acompanhando no momento de agora. Policiais militares de Mato Grosso do Sul estão no momento desatacando. Esse vídeo aí é no mesmo local, né? É um desenvolvimento da situação. Você vê que a polícia está metendo bala, né? Que é assim que eles tratam os índios quando não tem ninguém da ONU olhando. Essa aí é a retomada laranjeira na Jeru, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, né? Uma das principais reivindicações dos índios é o fim da PM, pra você ver, né? É, exatamente. É o contrário do que se diz por aí, né? Não, é interessante você ver como é que o governador do PSDB trata esse povo aí, né? Queria até ouvir os nossos convidados, né, Chico? Enquanto a gente passa outro vídeo, o Vicente, o companheiro Jota e o comentário. A gente está carregando outro vídeo, se o pessoal quiser comentar. Quem vai primeiro, né? Sem comentários, sem comentários. Não, eu compreendo então. Não, passou, esse vídeo passou na Globo? Eu queria ver, passou no Jornal Nacional, Jornal Nacional, olha aí, a polícia atacando os índios, né? Daí aquela mulher que se fantasia de índia lá, entrevistar ela, vou lá amanhã. É assim, né? As pessoas não sabem o que está acontecendo no Brasil, né? Então, se a Globo tem uma ilusão do que acontece no Brasil. Fiquei impressionado, acho que um índio estava com uma flecha, né? Apontando para os policiais, né? Por isso que eu... Olha, o pessoal me critica quando eu falo que eu sou a favor do armamento, né? Imagina esses índios todos armados. Você acha que esses policiais iam lá fazer brincadeira na frente dele? É, né, né? É uma proteção que o cidadão tem. Ou arma todo mundo ou todo mundo desarmado. Ou é uma coisa ou outra, né? Você não pode colocar uma instituição com a polícia toda armada e a população desarmada. Pô, então desarma todo mundo, como na Inglaterra, todo mundo desarmado, né? Uma coisa assim, né? Eu fico revoltado vendo essas coisas. Impressionante. Eu queria fazer um comentário rapidinho. Na quinta-feira passada, não sei se vocês lembram, né? A gente comentou de uma senhora de respeito lá do PL, que estava querendo proibir a foice e o martelo. Era uma gambé. Não sei se vocês lembram disso. Sim, lembro. Coronel Fernandes. Ela não está lá também? Eu queria que ela visse esse vídeo para ver o que ela acha melhor proibir. Um símbolo, não é? Ou proibir esse tipo de atividade. Sabe o que tem que ser proibido no Brasil? É o lotifúndio. Não é a invasão de terra. Está tudo ao contrário. E o que esse pessoal não percebe é o seguinte. Faz um tempo já eu vi aquele cara assim, aquele palhaço de circo que faz um programa lá, o Rato do Esgoto, ele desceu no pau falando que tinha que matar uma deputada, não sei se era do PSOL, do PT, que tinha votado lei de direito civil para casamento entre homens, mulheres, enfim. Isso é uma coisa importante, porque quando um deles morre, tem inventário, tem lei. Então, se não tiver uma legislação para garantir os bens, a família que às vezes massacra a figura o tempo inteiro, o cara morre, vai lá, pega tudo. E o parceiro ou a parceira dessa pessoa fica sem nada. Isso é importante. E não fica proibindo a foice e o martelo. E eu lembro que ele, o palhaço de circo, ela ficou xingando todo mundo. Xingando, falando que tinha que matar. Nós aqui, educadamente, estamos tentando convencer essa senhora de que ela está errada. Não seria o caso de xingar esse pessoal que vem com essas leis absurdas? Eu quero saber agora o que tem que proibir. Se é o latifúndio ou se é um símbolo comunista. Bom, eu acho que o terceiro vídeo é um pouco mais longo, demorou um pouquinho para carregar, mas, salvo engano, está no ponto aí. Podemos passar. Vai correr. Vai correr. Vai correr. Vai correr. Vai correr. Ele vai embora Ele vai embora Ele vai embora Viram aí Acho que é no mesmo município Esse daqui Acho que é em outro local Esse daqui É no Guia Lopes É a região ali É os Guarani Caioia Da Tecoa No vídeo As famílias impedem o despejo Denunciam a ação do latifúndio A situação no campo está cada vez mais grave E é preciso criar comitês de autodefesa dos índios Diante da violência do latifúndio e do Estado Isso aí vocês viram O pessoal está montando barricada Eu queria chamar a atenção para o negócio Que é um negócio que eu pelo menos quando vejo Fico pensando O pessoal está no meio do mato Eles estão no meio do nada É uma vida complicada mesmo O pessoal não tem nada lá O pessoal ao invés de ganhar trator Ganhar coletadeira Ganhar sementes Ganhar meios de arado Ganhar meios tecnológicos de produzir na terra Ganhar tijolo para fazer a casa Ganhar cimento Ganhar posto de saúde Ganhar escola Ganhar universidade Ganhar transportes Eles ganham polícia Ele ganha polícia Ganha bala no lombo Isso aí são os índios brasileiros de verdade Eles deviam Vocês deviam mandar esses vídeos para o Datena Porque o Datena adora elogiar policial Manda esses vídeos para o Datena Mostra isso aí No seu programa Mostra lá os policiais De um tiro índio E vê se você consegue justificar isso Entrevista os caras que fizeram isso Eu tenho uma ideia melhor Põe um sarong no Datena E põe ele já junto com os índios Para ver o que ele vai fazer Um gravatinha Um gravatinha da burguesia Tem um programa aí E fica xingando as pessoas Isso é antigo no Brasil Lembra no tal de Afanás do Jazad? Que era outro que ficava na rádio Xingando os bandidos Está cheio desse tipo de palhaço Que fica aí gritando Não tem que fazer isso A polícia tem que matar Bom, é isso aí Essas denúncias aí Esses vídeos Você só vê aqui Exatamente Ou na Casa Operária TV Ou nos nossos canais parceiros Isso inclusive São vídeos que estão disponíveis Nas redes sociais Do coletivo Terra Vermelha Que é o coletivo aí Ligado ao PCO Que atua junto aos indígenas Esses vídeos estão no Instagram Do coletivo Mas o coletivo também tem um site Terravermelha.org.br Onde você pode ver as notícias E tal E outras denúncias Como essa Mas eu queria convidar Os companheiros que chegaram agora A compartilhar esse vídeo aqui Nas redes sociais Para mais pessoas Verem essa denúncia aí Da situação dos índios No Mato Grosso No Mato Grosso